Fala seus puto, beleza? Tamo de volta com The Last of Us, quarta parte. Né, nós paramos aqui, agora a gente vai dar prosseguimento aqui pra ver o que acontece no jogo. Vamos abrir o baúzinho aqui. Na verdade não é baú não, nós estamos ligando aqui, é um motorzinho. Escuraço. Quem tá esperando, né? Ela disse que tem os vagalumes que vieram de atrocidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão por acaso? Algo eu sei. Ah, quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Eli, quando a gente sair, você tem que me obedecer. Tá, claro. Sobe e vê se o perigo passou. Patrulhinha lá na frente. Patrulhinha lá na frente. Tá legal. Tudo bem, sobe. Manda, garota. Toma cuidado. Essa chuva não vai ficar de pé. Minha nossa. Eu tô do lado de cara mesmo. Eu tô do lado dos. Por aqui. É pra uma arruma. Rápido. Virem. Fiquem de joelhos. Examine eles. Eu aviso. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é a Ramírez, no setor 12, solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido? Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. O que é, ETA? Alguns minutos. Desculpe! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. A Marlene armou pra gente. Por que estamos levando uma garota infectada? Não estou infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Não. Todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Porque ela armaria pra vocês. O que é isso? Ela é a cura, então. Não acredito. Acreditando em nada também, hein? O que é isso? Corre! Vai! Anda! Vamos! O que é isso? Corre! Vai! Anda! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Burro. Não abaixa, não. Tchau, tchau. Tchau. Não deixem eles verem vocês. Vai, Darlene. Segue o Joel. Está vendo algo? Nada por aqui. Como está lá na frente? Até agora tudo bem. Tchau. Estou ouvindo eles. Estou ouvindo eles. Estou ouvindo eles. O que é que é? Tudo o que é isso? Pai, eu vou te dar um pouco de carro aqui. Então, eu vou pegar o carro aqui. Eu vou pegar o carro aqui. Eu estou aqui. Negoyo, não vou pegar o carro. Tchau, tchau. Bom, matei. E agora? Tô sem munição nenhuma. Ah, você podia me ajudar, né? Tchau. 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 Podemos passar por aqui. É, né? Vamos sair daqui, né? Acabou a munição. Tchau. Merda. Outra patrulha. Se abaixem. Tem vários deles por aqui. Como vamos passar por eles? Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. Como estão as coisas? São muito estresse. Ah, cara. Merda. Eles estão trabalhando. Tenta que está ali, eles. Tá vendo? Tenta que está ali. Vai na moto. Vai na moto! 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 Você tem que ser o seu? Você tem que ser o seu? É, morri, lógico. Eu já entendi que eu tenho que abordá-lo furtivamente, né? Já que eu não tenho munição, tem porra nenhuma. Seu Ahee. Entendi! Mas pecho que ele tem nesse ruim... Vai embora? Tenta que eu tenho hoje... Tenta que eu tenho... Quinta parte... Tenta que eu prendre! O que é isso? 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 Esperando ele vir. Tudo lindo. Sargento, está vendo alguma coisa aí? Negativo. Tudo lindo. Não vamos ficar para a besteira. Vamos esperar a outra equipe. Essa foi por pouco, Tess. É melhor você valer a pena. Não aguento. Nada de mata. Olha, você é estúpido. Tess, não precisa fazer isso. Tess, não precisa fazer isso. Toma. Su? Estilo Jack Bauer. Agora deu certo. Cadê as meninas? Só falta aqueles erros. Olha ali. Já vai. Cadê ela? Tess, você sabe ir para o que lado? Ah... A cama diferente. Não, não precisava nem tirar uma porrada mesmo. Nem o que quis mesmo. Era só ter passado. A da menininha? Vamos, filho. Doido. Vamos embora. Vamos ver para onde isso vai. Vamos ver. Não devem estar na mesa. Não tem munição. Chegam porra. Pelo menos não está chovendo. Nada para nós. Nenhum miojo velho. Vamos ver se aqui a gente acha alguma coisa, uma muniçãozinha, um cartuchinho, não? Nada. Ó. Duas balas. Um monte de goma, eu estou de mascar. Ó. Que merda. Ó. Vou fazer uma faca. Vamos montar isso aqui como é fácil. Vamos lá. 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 Você vê que tem moto também Na gravação Você viu as motos? É, oi Cabulosa a moto Tô querendo ir embora já Saiu do esgoto Beleza, já foram Olha, então Qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes E depois? A Marlene Disse que eles têm Uma área de quarentena própria Com médicos que ainda tentam achar a cura É, já ouvimos isso antes, né Tess? E então? O que aconteceu comigo É a chave pra descobrir a vacina Ela é a chave pra cura mesmo Foi o que ela disse Ah, eu tenho certeza Ah, cara, vai se foder Eu não pedi isso Nem eu Tess, que merda a gente tá fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito E se for, Joel? Já chegamos até aqui Vamos até o fim Preciso lembrar você Do que tem lá fora Eu já sei Bom, galera Vou ficando por aqui Tem um finalzinho ainda da Kurt Senni Mas a quarta parte tá finalizada E aí a gente volta daqui a pouco Com a quinta parte Beleza? Quem puder compartilhar Quem puder curtir Valeu Falou Até mais Beleza? 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 Obrigado.